Uou, 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 no fundo do mar, a noite chegou, é Halloween, a festa começou Bob Esponja e Patrick com fantasias legais, preparando os doces e brincadeiras especiais É Halloween, é Halloween, vamos nos assustar, com Bob Esponja e amigos Vamos nos divertir, doces e travessuras, lanternas a brilhar, neste Halloween mágico vamos celebrar Sandy Bochecha é uma bruxa, Lula Molusca é um fantasma, que o está de apóborar Rindo e dançando, a festa está no ar, na fenda do biquíni, é hora de celebrar É Halloween, é Halloween, vamos nos assustar, com Bob Esponja e amigos, vamos nos divertir Doces e travessuras, lanternas a brilhar, neste Halloween mágico vamos celebrar As criaturas do mar, dançam a noite inteira, com risadas e gritos, alegria é verdadeira Doces e travessuras, contando histórias de arrepiar, com Bob Esponja e a turma, vamos nos alegrar É Halloween, é Halloween, vamos nos assustar, com Bob Esponja e amigos, vamos nos divertir Doces e travessuras, lanternas a brilhar, neste Halloween mágico vamos celebrar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!